Acontece hoje em Santana do Cariri a Romaria da Mártir Benigna, que pode se tornar a primeira pessoa nascida no Ceará a ser beatificada pelo Vaticano. As vésperas de completar 80 anos, Dona Terezinha lembra da menina com quem brincava na infância. Ela era magrinha, abelinho preto, estiradinha, cor morena, clara, bem dalguadinha, bem simpática, bem humilde. Além da pobreza, a trágica morte alimentou a devoção à santa popular. Benigna foi assassinada depois de resistir a um estupro. O martírio levou ao pedido de beatificação. Ela é a primeira pessoa nascida no Ceará com chances reais de conseguir esse reconhecimento. Segundo estudiosos desse processo, o Vaticano já deu pelo menos dois sinais positivos para a beatificação. O primeiro foi conceder o título de serva de Deus à Benigna, o que é considerado um primeiro passo para beatificá-la. O segundo aceno positivo do Vaticano foi a visita recente de um cardeal, que veio de Roma para o Ceará e visitou, inclusive, essa capela que fica em Inhumas, a comunidade onde Benigna viveu. Dom João Braz de Aviz, um conselheiro do Papa Francisco, gostou do que viu. Os restos mortais de Benigna também já foram transferidos para a igreja matriz do município. Outro sinal de que o Ceará pode ter, em breve, uma santa notícia. O processo foi aberto no Vaticano. Isso é um ponto muito positivo diante de tantos processos que lá chegam. E a visita do cardeal como enviado do Papa, isso nos animou bastante, porque ele veio para o Centenário da Diocese, mas veio ver de perto como está o processo de Benigna aqui em Santana do Cariri.